Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de Demandos Fiais aqui, Reptent, jogando com o nosso Truta Sangue, bom, Deloche, Deloche, vocês sabem muito bem, é aquele bonecão que, bizuinamente falando, eu pego pra me divertir, gosto demais da dinâmica desse boneco, gosto muito da premiação dele do Triple A, não, não, o Perfection, Triple A, eu tô viajando aqui nas ideias, então gosto demais do bonecão, o Steen Seio logo de cara, cara, eu vou tentar comprar, porque eu acho que é o tipo de investimento que vale muito a pena a gente ter logo de cara, mas 5 moedinhas, eu chego aonde eu preciso chegar, que é pegar o Humble Bundle e aí sim a gente vai se dar super bem, cara, Humble Bundle, mas Steen Seio Early Game é o Dream do Plim, cara, funciona super bem, vamos lá, passagem muito provavelmente tá aqui, beleza, a gente suspeitou e de fato estava, o que é muito bom, 3 moedinhas, jogo, não preciso muito mais do que isso, é só isso que eu tô te pedindo, tá lá, o Bravo tem nome, rapaziada, Humble Bundle, cara, isso aqui é muito bom, muito bom, dá pra se divertir demais com o que a loja tem pra nos oferecer, rapaziada, não se esquece de deixar aquele likezinho maroto, pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal, tá, agradeço profundamente se você o fizer, e let's free, opa, e aqui tinha mais coisa ainda, mais uma graninha marota, e vamos lá, velho, bombinha, ai, que isso, cara, que grosso, nossa, beleza, só limpar aqui pra evitar a fadiga, deveria ter deixado o cara explodir, né, que é a melhor alternativa, pra ser sincero, O cara tá em cima do mapa? Oh! Toma cuidado que eu já, ai, eu já perdi o rolimento aqui, então, é bom ficar extremamente ligeiro, aqui tá tranquilo, as mosquinhas pretinhas, elas não incomodam tanto, as vermelhas são mais problemáticas, tá, elas vêm pra cima de ti, então, fica ligeiro, e let's bora, Esses caras aqui são embaçadinhos, mas são tranquilos, embaçado mais tranquilo, meu medo, o único medo, é quando eles entram no chão e saem dentro do teu bumbum, aí eu vejo um problema grande nesses caras, tá, tem que ficar muito ligeiro, porque você não sabe exatamente quando, beleza, quando necessariamente você vai levar um dano, então tem que ficar bem ligeiro, tá, tá bom, valeu pela chave, Caracas, que andarzão, parça, Ô, cadê minha chave? Tá bom, tô com chave infinita, by the way, não sei se o jogo tá levando isso em consideração, mas tá de boa, não que eu vá utilizar a chave em grandes espaços aqui, né, já não tem muito mais o que a gente pode olhar, queria passar em secreto, rapaziada, mas eu acho que, eu não vou arriscar aqui não, tá, tem muitos espaços que ela pode aparecer, e é isso, só pra não arriscar, tá, eu vou fazer isso aqui, cara, vou rolar, por que que eu inventei de rolar isso aqui? Porque eu sabia que, coração preto, bomba, já tenho bastante, então, whatever, tá, nessa run aqui eu vou tentar fazer o mais diabólica possível, então tudo quanto é pacto com capeta, eu quero pegar, vamos ver até onde que a gente chegar, onde que a gente consegue chegar, queria muito montar um gato, cara, tem tempo que eu não monto um gatinho, se eu conseguir montar um gatinho, vai ser um dream, por favor, jogo, comece a aparecer lentamente o gato, não me traz duas, três partes de uma só vez, seria o ideal, até porque esse boneco aqui é assim, você escolhe, né, o item que você vai pegar e só, é só um e acabou, então você tem que ficar muito ligeiro, que isso, que isso, que isso, cara, olha como se movimenta, olha que agressividade, tá maluco, vou abrir, Rumble Bundle sempre me salvando, rapaz, 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 fui de bomba, tá, fui pelo certo, pelo certo, ali, gays, gays, pode ser, né, todo mundo alegre, mas eu quis dizer gays, eu pôr um saquinho, pode me dar mais bombas ali, o que vai ser simplesmente, maravilha, wonderful, ah, meu medo era esse, cara, de explodir ali, me brotar, 235 aranhas, ele, é card, que não me auxilia, pô, eu tô achando os mapas gigantescos, nesse início, vocês não tão achando alto, tá mais esse mapa, tenta lembrar lá do primeiro andar, mesma coisa, muito grande também, estranhão, muito bom, o cup sempre muito bem-vindo, vamos entrar, rapaz, 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 vou pegar, talvez fosse mais, oh my gosh, tá, nada, nada é mais inteligente, do que pegar dois de dano, numa lapada só, que delícia, cara, pô, vai ser uma pena, é que daqui a pouco, vai aparecer o perfection, e eu, provavelmente, não vou optar pelo perfection, tá, cara, eu simplesmente não consigo usar bem a minha barra de espaço, que sacanagemzinha, vambora, beleza, 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 o que nós temos aqui, fácil demais, cara, eu não tenho carga, tá, vamos pegar pelo speed up, nossa, mãe do céu, que coisa deplorável, meu Deus do céu, é, eu, eu, eu deveria, na verdade, eu deveria ter pego ali o HP, tá, pra tirar ele da rotação, mas, whatever, bora, cara, nosso mote principal aqui, é evidente, né, é a loja, o próximo movimento é de maneira idiota, não vou usar, não sou louco, não sou louco, pô, o iniciozinho aqui muito forte, vamos ver como que vai desenvolver esse rolê, beleza, Beto Arena, Beto Arena, sempre muito bem-vinda, é, comecei o, o game falando que eu queria pegar um gato, né, do nada, eu pipoco ali com Chaos, mas é porque, assim, são situações, né, velho, eu tô com, com Chaos, Humble Bundle, e muito dinheiro, faz muito sentido, vamos lá, vou rolar, ah, credo, vou pegar isso aqui, caracas, irmão, olha esse aí, meu parceiro, beleza, eu posso, posteriormente, se precisar, entrar na Beto Arena, pra ver se a gente, vai ter alguma coisa, interessante, carga, ou afins, tá ligeiro aqui, só pra não falecer, beleza, e aí eu volto pelo caminho correto, sem pressa, vamos na loja, tá, bom, tô apagando aqui, não sei nenhum motivo, pra ser sincero, seria muito bom, se eu pegasse o Petrified Poop, mas, acho que não vai aparecer, mais cinco bombas, da amizade, da amizade, Glitter Bombas é legal, porque muitas vezes, você vai entrar no ciclo vicioso, você vai dropar a bomba, a bomba vai explodir, e a Glitter Bombas faz com que você tenha, pickups, né, e aí você pode simplesmente, ter uma nova bomba, que é muito maneiro, dois, três, quatro tiros pra matar o cara, ai, oh, beleza, quase que eu não vi, o louco, o que é isso, irmão, caracas, quantidade de grana, não tava escrito no GB, hein, vai fora, e olha quem que me apareceu, ai, Perfection, cara, e aí, vamos de Perfection ou não vamos? Ai, Brother Bob, cara, por mais estranho que pareça, eu vou de Brother Bob, tá, eu acho que eu não vou de Perfection, viu, galera, hum, Perfection é muito maneiro, muito legal, só que, cara, eu tô sem dano, por enquanto, a única coisa que eu peguei de Damage, que até agora foi o Brother Bob, é melhor, de Damage, entre aspas, né, ele atira por si só, ele não aumenta o meu dano, não me entenda mal, mas o que vai me ajudar a matar os inimigos, até agora, foi o Brother Bob, o restante é só construção, vamos ver até onde que a gente consegue chegar, não adianta só plantar, cara, tem que vir a colheita, vamos bobando forever, aqui vai ter Godhead, eu profetizo, nossa, o Master Man, ó, o Master Man, uff, cheers up, beleza, cara, eu tenho um cheers, um damage, tá menino bem, rapaziada, tá menino bem, e o damage ainda é do Trinket, né, não é nem de item, mas, aí é o caminho, vambora o ninho ali que não me ajuda em nada tô tranquilo e tô sereno rapaziada tranquilo e sereno feito baile de moreno vambora loja não tem mais nada aqui eu fui lá e mandei o perfection só que hoje não, prefiro ficar com dano como eu falei, me dói, tá, não é legal não é maneiro, mas eu acho que vamos no caminho ai é dessa sala aqui rapidão não deveria ter pego isso agora pra ser sincero não deveria ter pego isso agora é de boa na lagoa, vamos embora ai sure, gosto eu vou atirar de 1 a 3 tiros extras ai aqui com o nosso boneco, tá ele é bom pra build de bastante tiros faz bastante sentido que é o caminho que eu quero tomar caras seguinte eu posso meter um Yolo aqui que tanto faz no final das contas, né bom oh 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 my gosh boys é simplesmente a maior delícia da minha vida Toma pra caralho. Até louco, tio. Ah, isso aqui. Yera. Quero. Rolito. Não. E por enquanto eu só vou tocar. Jarr. Rolito. Nossa. Não precisa nem falar o tanto que eu gosto disso aqui, né? E eu tô com o Yera também. Que lá na frente vai ser muito bom. Duro vai ser utilizar o Yera. Até lá. Pode demorar um pouquinho, mas eventualmente vai acontecer. Cara, I-Shore mais Spoonbender é igual acertar o tiro, tá? O I-Shore atira em direções completamente randômicas. Só que agora, independentemente se vai ser randômico ou não, é interessante lembrar que eu tenho a oportunidade de simplesmente... Beleza? É importante lembrar que eu tenho a opção de simplesmente ver o meu tiro perseguindo o cara. Então, a gente tá bem. Ops. Isso. 74 centavos e contando. Tô pensando aqui se vale a pena. Eu simplesmente... Procurar aqui uma Battle Arena. Quantos minutinhos? 13 minutos. Flooded Caves. Um andar relativamente difícil aqui. Pode ter um item aqui dentro? Pode. Vou pegar. Por que que eu tô pegando esse aqui especificamente falando? É... Range combina 100% com tiros que perseguem. Então, ok. Faz sentido. Caralho, maluco. Tanto de grana, velho. Tô abismado. Pô, aberto a Arena, jogo. Please. Tô sem bomba já. 90 centavos. Rico pra caralho, velho. Beleza. Não é de ver que valeu a pena a Battle Arena. Cara, e eu vou de Fates Reward. Cara, eu acho que eu nunca fui atingido por esse tiro roxo. Esse laser roxo. Bora, sure. Arrebenta. Mais ou menos minha vida. Tamo bem. Caraca, você é chato, hein, parça. Bom. Meu parceiro. Cara, essa piloto já saiu umas três vezes pra mim. Eu vou seguir íntegro, não vou pegar, tá? Mas... Isso me diz uma coisa. Pode ser tudo, como não pode ser nada. Acabei de falar que eu ia seguir íntegro. Ai, caralho. Bora, boys. Tamo bem. And then, man. Cara, Vanish Twin. Conversa muito comigo esse item. Tem. Esse item conversa muito comigo. Eu vou ter o Double Trouble Ever, né? Só que eu vou ter mais itens ali pra gente poder disputar. Também faz bastante sentido. Pouca chance de pacto. Não vou me alongar muito. Tenho três bombas que podem me auxiliar. Nossa. E o cara já mostrou pra mim ali a Coroa de Espinhos. Cara, duro é que eu quero ambos, hein. Duro é que eu quero ambos. Só dar aquela visitada na loja e let's bora. Nosso range fica gigante, o que é muito bom. Tô com o Yerick também. Pego ali um danozinho. Sete de dano agora. Cara. Até então foi nossa melhor recompensa. Bora, galera. O dinheiro é muito bom, mas o que que tá me salvando aqui, pra ser bem sincero, tá saindo as bombas. Cara, eu vou pegar, hein. Comprar isso aqui também. Muita grana. E mais um rangezinho, eu quero. Recupero o meu luck que eu tinha perdido. All right, all right, all right, all right. 3.45 de tears. 7.8 damage. A gente tá indo bem. Poderia ter pegado ali o keeperzinho e tal, ganhando mais uma grana. Mas eu sem grana, a gente já entendeu que não vai ser problema. Vambora. 17 chaves. Cara, o Humble Band é muito forte. Eu falei pra vocês. Vale muito a pena pegar. Gente, eu só quero um small rock. Tô pedindo muito não, tô. Tô um dos itens mais completinhos do jogo. Tá engraçado, o Brother Bob e o Vaynerch Twin, eles tão andando juntinhos. Tá indo mal vendo. Vou passar só, o Apollyon é bem traiçoeiro. Você toma muito dano por conta dessa runa, deixa quieto. Vamos lá. Quase me transformando no Beelzebul. Às vezes, compensaria eu ter tocado na realidade no livro, né? Não sei. 18 minutos. Não sei, cadê a caveira? Deu ruim. Ai! Eu sou burro. Olha o cara. Cadê a loja? Eu sou burro. Vou olhar. Eu sou curioso. Pega. Caraca, cadê a caraveira marcada? Note que eu joguei ali na esperança, né? Não tinha nada claro Bom, todo mundo já notou, né? Boss Rush Virou lenda Caraca, jogo sério Meu Deus Meu Deus Meu Deus, boys Ok Melhor combinação impossível Oh my gosh Eu vou rolar Quero Maculate Heart, 20% de damage Bateriazinha That's it Nossa Nossa Não viu o Boss Rush Mas viu essa delícia, cara Delícia de item Meu caralho Temos ali, senhoras e senhores O pior item de The Bide of Isaac É impressionante a tristeza que esse item representa na minha vida Negócio realmente de zonho, cara Meu Deus do céu É deplorável, tá? Esse item É realmente assim É fora De novo Você me acertando, irmão? É fora de curva o quão ruim ele é Vamos lá Tô com uma carga aqui Vamos subir Pra variar Ai, credo O que é que sai pra nós aqui, rapaziada? Roll it Ah, saiu da nail Vou tocar Que ele vai me entregar o Leviathan posteriormente, né? Pode ser uma boa também Bom, talvez eu consiga Uau Abre aí, cara Talvez eu consiga mandar ver no Leviathan Mas é assim Talvez Não sei se vai rolar, não XL Deselegante Nossa Mas a gente tá muito bem Muito bem O que que falta pra gente ficar melhor, tá? Cheers up, galera Lembra do que que eu falei pra vocês com relação a... What? Pera aí Beleza Anjo pra mim é muito melhor, cara Lembra do que eu falei pra vocês com relação a... Vamos lá Cheat, boys Fala muito, tranquilinho Delícia Gente, não precisa ter uma build que seja completamente quebrada pra um lado Se você tem aí Um cheers bacana e um damage bacana Já tá ok Inclusive, eu acho que eu prefiro até assim do que... Puta, ter um super damage, um glass cannon da vida Do que não ter uma build balanceada, sabe? Prefiro balancear O que é a chance? Tinha sair outro Smarrock Nossa, Cricket's Red? Caracas Tem tempo que esse cara não... No pipoca, hein? Meu Deus Vou pegar pelo roleplay O tierzinho melhorou um pouquinho Não foi muito E olha como a gente ficou Caras Posso tentar? Posso tentar? Posso, mas como a gente tá sem nenhum tipo de defesa Eu vou deixar pra lá, tá? Vambora Se eu tivesse uma defes... Uma defesinha que seja Eu brincaria ali Mas como eu não tenho Vou deixar quieto Ah, pra lá Boçalzinho Ok Imagina Tem que ir pro limbo-limboso, cara Morrer justo agora Já é, gente Vamos lá Gera Isso Aqui eu toco E eu rolo Nossa 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 Isso aqui não vai me ajudar, né? Eu posso rolar ele posteriormente Vamos lá Isso aqui vai me ajudar pra caralho Pra caralho Let's bora 20 dano Cheers Ainda dá, viu? Tem espaço Ainda dá, viu? Boa Rapaziada Caraca, não vai ser um baúzinho? Olha o gato Aqui não, né? Meu Deus Um baú Se eu tivesse com o Luck Absurdo aqui Certamente a gente teria uns baúzinhos, tá? Mas como eu troquei o Luck pelo Damage Agora o Damage não tá fazendo sentido Assim, claro que faz sentido Dois de Damage é sempre absurdo Mas nesse momento o Damage já não... Tá lá grandes coisas Se eu conseguisse prever o futuro final da run Claro que eu pegaria o Perfection Eu troquei meu irmão Cara Simplesmente derretido Rapaziada É isso que eu queria mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Não se esquece de deixar aquele like Maroto pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto